Nesta terça-feira, começaram a ser ouvidos funcionários do Siamis Novo Horizonte, unidade de saúde onde o médico Fábio Guilherme da Silveira Campos trabalhava há 30 anos. A Polícia Civil agora busca elementos para saber o que essas pessoas sabiam acerca da conduta do médico, se já havia tido reclamação de alguma outra paciente, se já havia sido acionado, se ele já tinha sido reclamado perante os funcionários ali do local. A delegada responsável pelo caso quer ter acesso aos prontuários médicos, que teriam sido negados às vítimas. Não houve negativa para a Polícia Civil, mas algumas vítimas, precisando saber a data exata das consultas, para até precisar quando ocorreram os fatos, tentaram ter acesso às prontuárias, segundo elas, segundo as vítimas, não tiveram acesso. Essa mulher, que alega ter sido abusada pelo ginecologista há 10 anos, afirma que servidores do Siamis sabiam da conduta do médico e acobertavam tudo. As funcionárias sempre defendeu ele, sempre insistiu para ele ir na consulta com ele, então eu vejo isso como uma omissão. Em nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia informou que o médico Fábio Guilherme está afastado do Siamis Novo Horizonte desde o dia 30 de junho e que a Secretaria vai acatar qualquer determinação judicial sobre o caso. O Conselho Regional de Medicina também emitiu comunicado. Disse que todas as denúncias relacionadas à conduta ética de médicos recebidas pelo Conselho são apuradas e tramitam em total sigilo. A Polícia Civil espera que qualquer outra denúncia que tenha sido levada ao CRM seja trazida até a Polícia Civil, mesmo que antiga, mesmo que prescrita, mas qualquer procedimento administrativo, seja uma sindicância, qualquer investigação, qualquer relato que eles tenham relacionado ao médico, a Polícia Civil quer ter acesso. Até amanhã desta terça-feira, 14 mulheres prestaram depoimento na Delegacia de Atendimento Especializado à Mulher. Elas afirmam que sofreram abusos durante atendimento com o ginecologista Fábio Guilherme. Um dos casos envolve uma menina de apenas 13 anos de idade. Ela foi consultar com o médico e ele disse a ela que ela poderia praticar, ter relação sexual sem perder a virgindade, pois ela era virgem à época, e acabou cometendo ali atos sexuais em seu desfavor. A delegada também ouviu uma prima da esposa do médico, que relata ter sido abusada pelo profissional. Infelizmente também é um crime já prescrito, pois ela já tinha mais de 14 anos na época, foi em 1992. Então até agora é o primeiro relato, o relato mais antigo que nós temos dele, datado de 1992, e sobre o mesmo contexto também. E acabou passando três horas em poder do autor, foi o relato mais repugnante até agora, que a polícia civil teve acesso, pois a vítima nem mora em Goiânia mais, precisou se mudar daqui de Goiânia para conseguir conviver com essa notícia. Ele praticou diversos atos sexuais, não houve a consumação do fato, mas acariciou de diversas formas. Fábio Guilherme está preso desde a última sexta-feira. A defesa dele disse que está elaborando uma nota-resposta, que será divulgada nesta quarta-feira.